Se não quiser, é por cima, hoje. O cara foi, tem que ir também, né? Peguei a perna, cara. Ó! Ó! Não deu pra mim não, né? Não deu pra mim, 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 né? Vai marregar sem tudo Não deu pra mim, né? Garoto maluquinho, né? Não deu pra mim, né? Valetou, né? A do Léo não vem, né? A do Léo não vem, não Vai, vai? Vai! E aí 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 Tchau, tchau. É, pedra direta. Parou, ferrou. Tchau, tchau. E vai, saindo da cachoeira de pedra lisa. Vamos para mais um trecho. Um já deu para ele, foi embora. Calma, hein, está ele hoje.